A gente passou na CTV, a divisão dela, e a primeira, a mais frente, só que a gente passou. A gente começou a se ficar assim, as coisas estão assim. Ele tá fazendo o clínico agora, né, pra dizer, é o... A gente já não. Não, é que ele vai ficar lá no... Esperando. Boa noite. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal.